E daqui a pouco tenta roubar esporte com Thaís Aquisel, mas antes, olha só essa história. O Projeto Paranaense oferece aulas de tênis para crianças e adolescentes com deficiência. E o melhor, tudo de graça. Mais do que uma ferramenta para estar em dia com a saúde, a prática esportiva é capaz de transformar vidas, especialmente as de pessoas que veem no esporte uma forma de ter mais acessibilidade. É o caso da Márcia, cadeirante há pouco mais de cinco anos. Quando acontece uma situação ou se nasce mesmo com um problema, a tendência é você se manter isolado e achar que a vida não tem uma continuidade. E aqui a gente vê totalmente ao contrário. Sacar e arremessar bolas, conhecer os tipos de empunhaduras e exercícios de percepção do espaço são algumas das atividades que os alunos do Projeto Transformando Esporte em Amor fazem durante as aulas gratuitas de tênis. A iniciativa é voltada para pessoas com algum tipo de deficiência física e intelectual. Todos nós somos iguais, todos nós temos aptidões. Basta que a comunidade compreenda a necessidade da inclusão. Já são 25 anos levando o tênis a dezenas de alunos. Atualmente eles são divididos em cinco núcleos. Os espaços são cedidos por parceiros. Sem restrições de idade, pais e filhos podem interagir durante as aulas, o que deixa o ambiente muito mais leve. Auxilia ele na coordenação motora, no tempo de bola, na concentração, saber os passos, a lateralidade. Então isso tem sido bastante proveitoso e tem surtido bastante resultados. Para mim é importante ela estar gostando e estar se dando bem, né? A ideia é abrir mais vagas e expandir o projeto para outros estados. Mas para isso a ONG precisa de ajuda. O gasto com materiais é muito alto. E como estratégia para a captação de recursos, eles lançaram campanhas de logística reversa. Você sabe aquela apostila, papel, folha de sulfite que você tem usado em casa? Nós aceitamos essa doação e enviamos para reciclagem. E assim conseguimos recursos financeiros para as nossas ações. Até agora foram vendidas cerca de 12 toneladas de resíduos recicláveis. Todo o dinheiro arrecadado virou bolinhas, raquetes e outros materiais. Necessários para continuar levando a crianças, adolescentes e adultos, não só o esporte, mas os valores que o acompanham. Todos que tem a possibilidade, vem mesmo, participa, porque muda, né? A vida muda, o sentido da vida muda. E você aí de casa já ouviu falar de carne de onça? O prato é tradicional na capital Curitiba, tanto que existe até festival da carne de onça. Acompanhe na reportagem. O prato é servido há mais de 80 anos em Curitiba. Apesar da onça no nome, o ingrediente principal é carne bovina, moída e crua. Servida sobre uma brua úmida e finalizada com cebola, cebolinha, azeite, mostarda escura e temperos. Os primeiros registros do prato vêm dos anos 30. O diretor de um clube de futebol já extinto, o Britânia, costumava preparar a iguaria quando o time vencia. A onça surgiu na história por causa de um comentário. O Duya, que era o goleiro, falou assim, pô Cristiano, você só serve essa carne aí que nem a onça come. E aí se tornou o nome carne de onça. Hoje o prato é comido por tanta gente que ganhou um festival só pra ele. 30 bares de Curitiba participam até o dia 10 de outubro, cada um com um toque especial. A gente põe o conhaque também pra levantar um pouco de sabor, não sei se o pessoal tá usando. A mostarda preta, que é tradicional, tem que ter. Aí uma carne boa, né? Muita cebola, cebolinha, azeite de oliva. Tudo fresquinho pra ficar bem bacana. A carne de onça curitibana é inspirada em um prato típico alemão. Muito parecido com esse, mas feito com carne de porco. Apresentado dessa forma e com esse nome somente aqui. Por isso é considerado o único prato típico de Curitiba. Tanto que há cinco anos a carne de onça foi declarada patrimônio cultural da capital paranaense. Se você pega, por exemplo, o Barreado, é do litoral. Aquilharinha com carne de porco é mais da região tropeira. Carne de onça realmente é aqui de Curitiba. Que legal, hein? E encerramos o Jornal Tarobá de hoje com imagens de Nova Aurora, que hoje completa 54 anos. Parabéns, Nova Aurora! Muitos, muitos longos anos de vida. Você de casa, um excelente fim de semana e nos vemos novamente na segunda-feira. Tchau, tchau! Muitos, muitos longos anos de vida.